Olá pessoal, tudo bom? É possível você gostar de um filme e não gostar ao mesmo tempo? É possível você achar um filme muito interessante e ao mesmo tempo não gostar da premissa essencial dele? Bom, é isso aí. Eu vou falar desse filme, que na verdade não é exatamente um filme, é uma minissérie em 3 capítulos, que dá 3 horas. Dá pra você considerar um filme, vai uma longa metragem, já que eu assisti na sequência. Os Crimes ABC. Essa versão lançada em 2018, estrelada pelo John Malkovich, no papel do famoso Hercule Poirot, é que eu assisti esses dias aí. Bom, em primeiro lugar, eu gostei do filme, considerar que é uma minissérie em 3 capítulos, de 1 hora a cada, 3 horas do total, eu vou considerar um longa metragem. Eu gostei do filme? Depende. Se você entender o filme como um filme construído com personagens, estão ali os personagens, do início até o final, sem que eu saiba absolutamente nada sobre a Agatha Christie, absolutamente nada sobre Poirot, sem que eu tenha lido o livro, Os Crimes ABC, se eu tivesse só assistido o filme. Assim, eu caí na terra hoje e assisti esse filme que estava passando na televisão, no cinema, no diabo que for. Eu gostei? Gostei. Achei interessante. Agora, eu como um leitor da Agatha Christie, um cara que gosta muito do Poirot, e já leu todos os livros da Agatha Christie, dezenas de vezes, já assisti todos os filmes, adaptações, minisséries, séries, minisséries, tudo que saiu sobre o Poirot, Agatha Christie, principalmente sobre o Poirot. Não gostei. Obviamente que eu não gostei. Obviamente que eu não. Por que que eu não gostei? Bom, vamos começar pelo Poirot do John Malkovich, que ele faz o Poirot do John Malkovich. Primeiro de tudo, o Poirot é um personagem caracterizado em todas as histórias da Agatha Christie como um cara fanático pelo seu bigode, aquele bigode enorme, aquele bigode enorme, bem tratado e tudo mais. E essa é uma característica peculiar e única do Poirot. Essa é uma característica que você não pode mudar. Qual era a aparência do Poirot do John Malkovich? Aquela coisa moderninha, de bigodinho e barbichinha. Que rapado, bigodinho e barbichinha. Que é uma coisa que está na moda hoje. Os livros da Agatha Christie foram escritos 100 anos atrás, começaram a ser escritos 100 anos atrás. Que não era absolutamente moda, não se usava naquela época. Ou seja, e aquele bigodinho raspadinho, tipo militar, que o Poirot sempre ridicularizava nas suas histórias. Quando ele via o Hastings, ou um outro personagem, ah, esse bigodinho, escovinha, tipo militar, ele odiava esse tipo de bigode. E aí criam o personagem central da obra da Agatha Christie, exatamente usando um tipo de bigode que o cara odiava, nunca usou em nenhuma história. Será que quem fez o roteiro dessa merda nunca leu um livro da Agatha Christie? Nem mesmo esse livro que ele adaptou? Porque, olha lá, está escrito, como todos os livros estão escritos. Qual é a aparência física do Poirot? Não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada a ver com isso. O Poirot sempre usou gravata borboleta. Sempre usou gravata borboleta. É marca registrada do Poirot. No filme, esse Poirot do John Malkovich está sempre de gravata tradicional. Não faz parte da vestimenta, da indumentária do personagem do Poirot? Está errado? Bom, agora vamos falar do filme, dessa adaptação dos crimes da ABC. Como filme, se você não conhece a história, se você não leu o livro, como filme você pode achar muito legal. Para quem leu o livro, não tem nada a ver. Eu vou contar spoiler aqui. Para dizer que não tem nada a ver, eu tenho que dizer o que é diferente. Primeiro, o livro Os Crimes da Agatha Christie foi escrito em 1936. É um livro intermediário, mais ou menos. Não é nem dos primeiros, nem dos últimos. É um livro intermediário da carreira da Agatha Christie. 18º, 19º, 20º, alguma coisa assim. Nesse livro, o inspetor Japp, que é o inspetor-chefe da Escola de Agatha Christie, que mais aparece nos livros da Agatha Christie, um dos personagens principais dela também, ele aparece como sendo morto nesse livro. Ele está aposentado, coisa que no livro ele não está aposentado, ele participa da investigação do crime junto com o Poirot. Caralho, até o final do livro ele participa, ele não morre nesse livro. Aliás, ele não morre em livro nenhum. Em livro nenhum da Agatha Christie esse cara morre. E nesse episódio fizeram o cara assim, ele está aposentado, o Poirot vai visitar o cara para fazer, para conversar sobre essas cartas do crime ABC que ele está recebendo, e o cara tem um ataque cardíaco ali e morre. Quer dizer, caralho, de onde tiraram essa merda que não tem no livro? E aí pegaram o substituto do Japp e fizeram ele como se fosse um inimigo do Poirot. Ele confisca as cartas do Poirot, confisca bem as coisas do apartamento do Poirot para... É um antagonista, eles ficam brigando, e não tem nada disso no livro. No livro Poirot, primeiro que ele está investigando isso junto com o Hastings. O Hastings não tem nessa adaptação. Cadê o caralho do Hastings? Não tem, tem no livro, é um dos parceiros principais do Poirot, não tem na adaptação. Bom, no livro, o Poirot investiga com o Hastings, e juntamente com o inspetor-chefe da Agatha Christie, o James Japp. Eles vão juntos para todas as cidades onde vão ocorrendo os crimes, tem ajuda da polícia local, mas o Japp está junto, está participando de tudo isso. Nesse filme não, nesse filme fica só o Poirot, não tem o Hastings, e o cara que ficou no lugar do Japp é inimigo dele, eles ficam brigando o tempo todo. Mudaram a história do livro inteira. Por que você dá o nome do livro, então, Os Crimes da BC? Muda o livro, diz os crimes da puta que te pariu, pronto. E aí você inventa a Poirot que você quiser, você muda o personagem principal do jeito que você quiser, você não coloca o assistente dele, você mata o inspetor principal da escota, e é bom, você faz uma outra merda qualquer. Não diz que é uma adaptação do livro, faz uma outra merda qualquer, se você não vai seguir o que está no livro, caralho. Então, como leitor de Agatha Christie, eu não posso aceitar uma adaptação desse tipo. Você está pegando o livro, você está cagando em cima do negócio. Quem não lê o livro, vai, pode achar muito legal o filme. Quem lê o livro, fala, caralho, o que eu li no livro não é o que eu estou vendo nessa porra. Outro detalhe, tem um determinado momento da história que o Poirot começa a ter pesadelos e tudo mais. Primeiro, o detetive, o inspetor que ficou no lugar do Jeppe, desconfia que o Poirot nunca foi policial. A história do Poirot, que é contada nos livros da Agatha Christie, ele veio da Bélgica e era um policial belga. Ele veio refugiado da guerra e foi para a Inglaterra como foi refugiado de guerra belga e aí passou a viver na Inglaterra e passou a ser um detetive particular na Inglaterra. Mas ele fazia parte da força policial belga. E nessa porra, dessa adaptação, o detetive, o inspetor ali descobre, olha, não tem nenhum registro que você foi policial na Bélgica. Como assim? Ah, não, você não foi, a sua história é tudo contada, ninguém sabe sobre você lá. E aí aparece uma alucinação ali do meio para o final do filme, que o Poirot tem uns sonhos, uns pesadelos ali, de que durante a guerra ele era um padre, ele era um padre e para defender o seu rebanho ele colocou as pessoas dentro da igreja e a igreja pegou fogo. E aí morreram todos. Caralho, 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 o background do Poirot é que ele era um policial belga. E aí é o fato de ele ser um refugiado na Inglaterra e se tornar um detetive brilhante, que ele se tornou. Caralho, de onde tiraram que ele foi padre na Bélgica? Puta que pariu, de onde tiraram essa merda? De onde que tiraram essa merda para colocar nesse filme? De que hospício tiraram os roteiristas dessa porra? O que que eles tomaram? O que que tomaram enquanto estavam escrevendo essa merda? Chá de cogumelo? Assim, tem mais um monte de coisa no enredo dessa merda que não bate com o filme. Que não bate com o livro. Claro, algumas coisas sim. O desfecho, mais ou menos assim. Não exatamente, porque o cara que é não assassino, o cara que é tratado durante o livro inteiro como o principal suspeito, ele é tratado no livro, ele é mostrado no livro, retratado no livro, como um cara de aparência ruim, como um cara problemático, um cara cheio de trauma, cheio de problemas psicológicos, que foi maltratado desde a infância e tudo mais. Um cara inseguro, um cara epilético. No filme botaram ali um galão. É claro que o cara também tem epilepsia. Mas botaram um galão ali, um conquistador ali. Enquanto que o personagem, o Cust, é o Alexander Bonaparte Cust, que durante o livro todo ele é considerado o principal suspeito. No livro, ele é um personagem que você sente pena. É um coitado, é um cara que vive todo esfarrapado, é um vendedor andarilho, aqueles mascates andarilho que vende meia, que é as meias vagabundo. É um personagem que você tem pena. Você olha para o personagem que colocaram lá, é um Don Juan. Numa das cenas do John e outra. Esse Cust, ele ficava viajando de hotel em hotel, porque ele é um caixeiro, é um caixeiro viajado, é um vendedor ambulante. Então, ele ia em uma cidade, vende as suas meias, depois ele ia para outra cidade. Nesse caso, o Cust, ele meio que se hospedou numa hospedaria, ficou o filme todo ali, mesmo que ele ia para outra cidade, mas ficava baseado ali. E aí ele teve, tinha um affair romântico com a filha da dona da pensão, do negócio. E a filha da dona termina apaixonada por ele. Caralho! Fizeram um romance com o cara. Não tem nada disso no livro. O livro é um cara digno de pena. As pessoas olham para ele, ficam com pena, ficam com nojo, porque ele é estragado, ele é podre. Não é que não atrai mulher, não atrai ninguém. No filme, mudaram completamente. E para botar mais uma loucura, fizeram ela andar de salto nas costas dele, para fazer umas feridas e tal, para botar um negócio meio sadomaso. quer dizer, trouxeram a porra para... Quiseram botar um ingrediente sadomaso dentro do livro, dentro do filme, que não tem nada a ver com o livro. Cara, assim... Então, assim, se você não leu o livro e não sabe do que se trata no livro, nunca teve contato com o Poirot, nunca... Se você leu um livro do Poirot, você sabe que aquele personagem que o John Malkovich está fazendo ali é qualquer merda, menos o Poirot. Não é o Poirot aquele personagem. Nem fisicamente, nem na aparência, nem na vestimenta, nem porra nenhuma, nem no comportamento, nem porra nenhuma. Aquilo lá não é o Poirot das histórias da Gata Christie. Quem leu um livro dele sabe disso. Quem leu todos sabe mais ainda. Então, assim, acho deprimente o que fizeram com o livro da Gata Christie. Cagaram em cima do livro da Gata Christie. Se você lança esse filme e você diz que não é baseado em porra nenhuma, em livro nenhum, ok. Apesar de você ter fudido com a estética e com a principal característica do Poirot. Mas você criou uma outra história. Vamos supor que você criou uma outra história que não tem nada a ver com aquele livro. Ok. Mas aqui você está dizendo que é a adaptação de um livro, caralho. A adaptação de um livro segue a porra do livro. Então, se você não vai seguir, que caralho de adaptação é essa? Bom, eu já me irritei bastante. E eu me irritei quando eu estava assistindo esse filme. Eu me irritava porque eu ficava vendo caralho, da onde que tiraram isso que não tem no livro? Porra! Enfim. Bom, outra adaptação. Agora eu vou falar de algumas adaptações da Agatha Christie. Então, eu vou aproveitar o vídeo para indicar adaptações decentes da Agatha Christie, dos livros da Agatha Christie. Decentes, não merdas. Então, para falar em mais merda, eu vou dizer também daquele Expresso do Oriente em 2017, dirigido pelo Kenneth Pranag, que também faz o papel do Poirot. que o Poirot vira um meninão ali. Ele pula, ele pula para cá, pula para lá, ele vira um super-herói quase. Ele sai saltando e pula no trem e dá pirueta e o caralho a quatro. Quer dizer, ele vira um herói de super-herói, né? Ele vira um personagem de super-herói. Tem nada a ver com o Poirot. Nada. Nada a ver com o Poirot. É outra merda também que fizeram. Bom, mas enfim, vamos deixar as merdas de lado e vamos falar de adaptações decentes dos livros da Agatha Christie. Eu vou indicar como adaptação decente o Expresso do Oriente da versão de 1974, que é feita, o Poirot é feito pelo Albert Finney. O Albert Finney não está perfeito no papel do Poirot. Ele está meio canastrão, assim, meio arrogante, meio canastrão, uma coisa um pouco mais forçada. Mas o filme é mil vezes melhor do que esse de 2017 do Kennedy Brannock. Esse aí não é a Agatha Christie. E esse fila da puta vai fazer agora o Não Sobrou Nenhum, né? Que eram os 10 Little Indians. 10 Little Niggers. Não sei qual é o nome original. Antigamente se chamava o caso dos 10 Negrinhos. Aí não pode falar mais 10 Negrinhos porque a palavra Negrinho não pode politicamente o caralho é a 4. Então agora chama esse livro de E Não Sobrou Ninguém. Não Sobrou Nenhum. Parece que ele vai fazer, né? O Kennedy Brannock vai fazer essa versão para o ano que vem. Acho que vai ser outra merda porque ele já cagou em cima apesar de que nesse livro E Não Sobrou Ninguém não tem o Poirot. É um livro que não tem nenhum personagem da Agatha Christie central. São personagens totalmente diferentes. Enfim, é um livro muito bom mas não tem Poirot. Então capaz que de repente ele não cague nesse livro, né? Então eu vou indicar o livro de 1974 do Express Oriente vivido pela Albert Finney vou indicar a testemunha de acusação duas versões. A versão de 1957 é uma versão super clássica com o Charles Lawton e o... Caramba, esqueci o nome do cara. O Charles Lawton e o... Charles Lawton faz o papel do advogado. O papel do acusado. Agora eu não lembro quem é que faz. é um galãzão aí. Um galão da década de 50. Bom, enfim. É um filme em inglês adaptando a testemunha de acusação é uma peça da Agatha Christie. Então foi uma adaptação perfeita dessa peça da Agatha Christie. Tem uma versão também de 1982 com o Ralph Richardson que é um outro ator britânico muito bom também faz o papel do advogado e o Bo Bridges filho do Lord Bridges irmão do Jeff Bridges é um ator muito pouco conhecido fez esse filme e ele está no papel do acusado. Esse filme é muito bom eu assisti muito tempo atrás na televisão e eu procuro esse filme há anos e anos e anos e eu não consigo achar esse filme. Então foi um filme para televisão não foi um filme muito conhecido não saiu em DVD em Blu-ray em porra nenhuma então é muito difícil de você conseguir encontrar mas se você conseguir encontrar assista ou se você passar na televisão ou alguma coisa do tipo assista que é um filme muito bom. Então essas duas adaptações de Testemunha e de Acusação. Vou indicar também a versão do Caso dos Dez Negrinhos que agora deve estar com o nome de Não Sobrou Nenhum de 1965 que é uma adaptação inglesa desse grande clássico da Agatha Christie muito bom. Vou indicar três filmes onde o Poirot é estrelado pelo Peter Ustinov Peter Ustinov para mim foi o melhor ator que representou o Poirot em longas metragens então eu vou indicar três livros que foram adaptados para filmes onde o Peter Ustinov faz o papel do Poirot Assassinato no Dia do Sol de 1982 muito interessante Morte Sobre o Nilo de 1978 acho que esse Morte Sobre o Nilo é o melhor dos três inclusive e por último Encontro com a Morte de 1988 esses três longa metragens estrelados pelo Peter Ustinov fazendo Poirot e para finalizar The Creme of the Creme o melhor de tudo para mim o melhor de tudo é aquela série Poirot feita se eu não me engano pela BBC de Londres é uma série britânica que ela durou de 1989 a 2013 então tem ali algumas dezenas de episódios tem episódios de 50 minutos que são adaptações de livros de romances da Agatha Christie e tem episódios com a metade do tempo 20, 25 minutos aliás minto minto tem episódios de 50 minutos que são adaptações de contos da Agatha Christie com Poirot porque lá tem vários livros de contos tem Poirot investiga os primeiros casos de Poirot os trabalhos de Hércules enfim Assassinato no Beco se eu não me engano Assassinato no Beco também são livros de contos da Poirot da Agatha Christie aventura do pudim de Natal também também é um livro de contos da Agatha Christie enfim tem livros de contos da Agatha Christie então os contos são adaptados em episódios de 50 minutos nesse seriado Poirot e os romances se tornam longa-metragens dentro da série são filmes de uma hora e meia uma hora e quarenta que aí retrata um romance inteiro do Poirot e tem um só um só que é o 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 Eu já assisti, eu não sei dizer quantas vezes eu já assisti, eu já assisti dezenas de vezes cada episódio, e é maravilhoso. O Suquet, o ator inglês David Suquet, que interpreta o Poirot, ele está maravilhoso. Ele é a cara e a encarnação do Poirot. É um Poirot, aquela cabeça de ovo, o bigode grande, gravata borboleta, polainas em cima dos sapatos, o gordo, porque o Poirot sempre foi caracterizado como um barrigudo, uma barriga gigantesca, que também essa porra desse Crimes ABC, o John Malkovich, mostra um Poirot magro, coisa que não existe, nunca existiu em nenhum livro da Agatha Christie. Então, esse seriado Poirot é fantástico. Quem não assistiu, recomendo que assistam. Eu não sei onde é que existe, eu assisti na internet, eu não sei onde é que tem essa... Pô, tem DVD pra você comprar? Eu não sei se tem na Netflix, essas porra, que eu não assisto essas merdas, não. Então, eu nunca assisti e não assisto. Então, eu não sei se tem em algum serviço de streaming aí. Mas você acha pela internet. Se você quer adaptações reais, bem feitas, fidedignas, dos livros da Agatha Christie e dos contos do Poirot, assistam essa minissérie, essa série Poirot. Vai de 89 a 2013. Tem todos os principais, todos os romances tem lá, e tem os principais contos também. Então, se você gosta da Agatha Christie, você vai adorar essa minissérie, é maravilhosa. Reconstituição de época, aquela Londres da década de 30, 40, 50, maravilhosa. É muito legal, muito legal. Tem o Hastings, participa da maior parte dos casos. Tem o James Jepp participando também da maioria dos casos. Tem a Miss Lemon, que muitos livros da Agatha Christie participam. A Miss Lemon, que é a secretária do Poirot. O George, que depois de... Que é a secretária... Durante algum tempo, o Poirot teve a Miss Lemon como secretária. Depois de alguns livros pra frente, passou a não ter mais a Miss Lemon. Aí ele tinha um valete. O valete é um serviçal, um copeiro, um mordomo, um faz tudo. E aí passou a ser o George, que também participa de alguns livros da Agatha Christie e também participa de alguns episódios desse seriado. Tem a escritora também, aquela escritora de romances policiais que aparece em vários livros do Poirot. Aqui também ela faz várias participações. Quando ela participa do livro, ela é colocada também dentro do episódio. Maravilhoso. Quem gosta de Agatha Christie tem que assistir essa série. Essa série do Poirot é o que tem de melhor. Disparado é o que tem de melhor na adaptação. Inclusive, a adaptação do Assassinato do Expresso do Oriente, feita pra essa série, Poirot, com o David Suquet, é melhor ainda do que o filme de 74 que eu indiquei do Albert Finley. Melhor ainda. O David Suquet é melhor ainda que o Peter Ustinov. Eu falei que o Peter Ustinov é o melhor ator que interpretou Poirot em longas metragens. Agora, o melhor ator que já encarnou Poirot de todos os tempos é o David Suquet. Inclusive, ele é um fanático por Agatha Christie. Ele participa do fã-clube da Agatha Christie, inclusive, lá na Inglaterra. Se não me engano, ele é presidente do fã-clube dela, alguma coisa do tipo. Ele tá sempre nas reuniões, onde tem os seguidores, o fã-clube da Agatha Christie reúne. Ele tá sempre junto e tudo mais. Ele é um ator que é fã da obra onde ele tá atuando. Que, obviamente, ele faz aquele papel, ele fez com muito amor, muita paixão, muita dedicação. Então, é isso que eu tinha pra dizer. Eu tinha que fazer um vídeo falando sobre essa adaptação dos crimes da BC e a indignação que isso me trouxe. E eu já aproveitei pra dar mais indicações de adaptações da obra da Agatha Christie pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Tá com 26 minutos. Eu acho que eu já falei mais do que eu deveria. Então, se você gostou, dê o like. Se você não gostou, dê o dislike. Curta, espalhe, compartilhe, comente. Se você achou a mesma coisa que eu, comente. Se você achou diferente, comente. Enfim, a área de comentários é pra você. Tá bom? Pra vocês. Então, uma saudação e até a próxima.